A expectativa hoje do depoimento é de uma outra mulher que também deu à luz num procedimento em que Giovanni Quintela Bezerra participou no domingo, né, que foi o mesmo dia em que ele foi preso após ser flagrado ali estuprando uma vítima. Essa mulher, ela teve o parto dela também por cesárea horas antes dessa vítima já comprovada e segundo a delegada Bárbara Lomba, que é responsável aí pelo caso, ela já tem, a polícia já tem a comprovação de que essa mulher também foi sedada e que o procedimento feito durante o parto dela foi bem semelhante ao que o Giovanni fez no parto em que ele acabou ali cometendo o crime contra aquela outra mulher. Ontem, o marido dessa mulher que vem prestar depoimento aqui hoje também já prestou depoimento né, na delegacia e além dele, quem também veio ontem aqui foi uma segunda mulher que deu à luz também no domingo no hospital da mulher aqui em São João de Meriti, Agatha. Aí, então, todas as atualizações do caso do anestesista, a gente também acompanha o processo que foi aberto pelo CREMERG, a sindicância, na verdade, para expulsão total desse médico anestesista, inclusive, os próximos depoimentos não tem previsão, como a Tuani disse, para a mulher que o vídeo, que está no vídeo que foi divulgado e que, enfim, fez a prisão dele em flagrante prestar. Esse depoimento, ela, óbvio, está muito abalada e a delegada está respeitando 100% isso e disse que vai esperar essa paciente prestar depoimento para que ela preste junto com o marido dela, claro que cada um o seu depoimento, mas que eles tenham esse apoio ali no momento que eles forem prestar todos os esclarecimentos e responder todas as dúvidas para a delegada conseguir entender o que aconteceu na hora que essa mulher estava fazendo a cesariana. Olha, pode ser maior ainda a lista de pessoas que já foram alvo desse criminoso, não só pela quantidade de unidades onde ele vinha trabalhando que vão enviar ofícios para a Polícia Civil, como já fez o Hospital da Mãe da Mesquita, mostrando que pelo menos 30 mulheres, cerca de 30 mulheres foram atendidas pelo Giovanni nas últimas semanas. A própria Tuani Dossares, com a produção da Giovanna Quebian, confirmou que ele já vinha trabalhando também como clínico, ginecologista, obstetra e mastologista. Além de anestesista, ele já desempenhou todas essas outras atividades ao longo dos seus anos de profissão. Então, uma vez que a própria polícia já acredita que ele é um criminoso em série, imagina as barbaridades que esse cara já não cometeu antes de, na sua função de anestesista, também passar a fazer isso. O gastologista e o ginecologista são duas profissões ali que o cara tem que ser extremamente profissional. Exato. Sim, e que tem que ter muita confiança também de quem está fazendo. Exatamente, e um ser desse, trabalhar nessa profissão, é pior ainda. 10 e 11, Tuani, obrigada pelas informações. 10 e 11, Tuani, obrigada pelas informações.